Vou contar pra vocês meus cumpades, minhas cumpades O que que aconteceu com o Nico quando ele foi passear Lá pro sul, presta atenção O Nico foi dar um passeio lá pra banda dos pampas Metido como ele é, foi logo botando banca Metido como ele é, foi logo botando banca Visteu uma linda bombacha, na bota só pôs fora E a Tinoca vendo aquilo, me pergunta sem demora Tu és daqui, tchê? Claro, não tá vendo meu jeito? Papo vem e papo vai, um dia lhe ofereceram Voltar do timarrão, veja só que desespero Larido como ele é, pensa no setere Ele tomou em pé no meio Segura, gaiteiro! A coisa tava tão quente que a água dos olhos corria E o gaúcho perguntava Bate, tá quente? E o Nico respondia Canhain, tô com saudade de mamãe Canhain, tô com saudade de mamãe Canhain, tô com saudade de mamãe Nico foi dar um passeio Lá pra banda dos pampas Metido como ele é Foi logo botando banca Para com isso Lá você gosta de desmoralizar Viste uma linda bombacha Na bota só pôs fora E a Tinoca vendo aquilo, me pergunta sem demora Tu és daqui, tchê? Claro, não tá vendo meu jeito Papo vem e papo vai Um dia lhe ofereceram Voltar do timarrão, veja só que desespero Larido como ele é Pensa no setere Ele tomou em pé no meio A coisa tava tão quente que a água dos olhos corria E o gaúcho perguntava Bate, tá quente? E o Nico respondia Canhain, tô com saudade de mamãe 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 Ô, que a coisa tava tão quente Que foi me cozinhando assim por dentro Para os créditos Nunca mais quero tomar esse detalhe do timarrão Ha, ha Conheceu pra foda Ó, bacona